Oi, oi gente linda! A paz do Senhor Jesus pra você que tá ligadinho aqui no programa Louvor e Adoração. É, tá começando mais um programa com só música boa pra você que é um adorador nato, é. Então hoje eu trouxe três belas vozes de três belos adoradores com três belos hinos para alegrar o seu dia. E esses louvores foram gravados num evento de jovens, dos Jovens Assembleanos, no Impactar de São Paulo. Mas antes disso, meu irmão, minha irmã, você já se inscreveu aqui no canal? Ainda não? Tá esperando o quê? Vambora! Clica aqui no inscrever-se, aciona aqui o sininho. Quando você clicar no sininho, aparecerá algumas opções ali. Clica-se em receber todas as notificações. É algo parecido. Assim, toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, você será avisado, notificado e você vai ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui na TV CPAD. Você também pode dar o seu curtir, o seu ok, o seu joinha aqui. Você tá gostando do programa? Então diz aí pra gente se você tá gostando. Você também pode traduzir esse gosto, essa alegria nos comentários. Pode comentar aqui embaixo, dizer tudinho, tudinho, tudinho o que você tá gostando, o que você não tá gostando. Sugestão? Pode mandar pra gente sim. E claro, você já sabe, né? Pode compartilhar à vontade. Vambora distribuir música boa pra galera? Então vambora! Pode pegar o link aqui em cima, ó, compartilhar com todo mundo. Então agora vamos parar de falar, né? Vambora com Dinamara Cardoso, Marcarei Meu Altar! Senhor, eu preciso aprender a pagar o preço de ver milagres. Não é simplesmente pedir. Se em meu coração não há não há sacrifícios por ti. Prestem atenção, ó. Ana teve a resposta de Samuel, quando ela orava e movia o céu. Hoje é minha vez de clamar e ver meu milagre chegar. Hoje é minha vez de marcar o sacrifício no altar, ó. Senhor, vou orar bem mais que orei. Chorar muito mais que um dia eu chorei. Pagar o que for. Pagar o que for e ter teu favor. Sentir o milagre alcançando a mim. Senhor, vou marcar o meu altar. Em meio à dor, em meio à aflição. Em busca de uma resposta. Em busca de uma resposta. Em busca da solução. Você viu aí a receita? Aleluia! Senhor, eu preciso aprender. Pagar o preço de ver milagres. Não é simplesmente pedir. Se em meu coração não há sacrifícios por ti. Uh, 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 uh. Ana teve a resposta de Samuel, quando ela orava e movia o céu. Hoje é tua vez de clamar. Vira pro teu irmão e diz a tua vez. E vê o teu milagre nessa tarde chegar. Hoje é tua vez de marcar o sacrifício no altar. Senhor, vou orar bem mais que orei. Chorar muito mais que um dia eu chorei. Pagar o que for e ter teu favor. Sentir o milagre alcançando a cada um de nós. Senhor, vou marcar o meu altar. Em meio à dor, em meio à aflição. Em busca de uma resposta. Em busca da solução. Em busca de uma resposta. Em busca da solução. E aí, meu irmão, tá marcando seu altar? Então, vambora marcar o altar aí, o altar do Senhor. Vambora continuar fazendo um tributo, uma adoração genuína ao rei dos reis. E vamos dar uma pausa bem rapidinho? Vambora que daqui a pouquinho vem aí, Marcelo Santos, Rafael Dias, tudo aqui pra você. Não sai daí, não! Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, o caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel, ela está presente no ciberespaço. Por toda a Bíblia, há links e QR codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho. Conecte-se à The Way. Uma obra com a qualidade CPAD. Voltei! E comigo, olha só quem está vindo. Hum, ele que é uma benção. Você pensou que eu ia gaguejar, né? Na verdade eu ia, meu irmão, mas vamos para esse assunto. Trouxe ele que é de lá de São Paulo. Rafael Dias cantando um belo louvor. Enquanto eu te adorar. Mas antes dele adorar essa canção, ele traz um recadinho aí, ó. Curte só, eu acho que vem lançamento vindo aí agora. No meio de dezembro, dia 19 de dezembro, se eu fosse você, não perderia. Ó, já estou adiantando, hein? Curte aí o recado do Rafael Dias. Em seguida, o seu louvor abençoado enquanto eu te adorar. A Bíblia vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tudo está no controle dele. Nada foge do seu caminho. Só que ele não revela pra gente o que vai acontecer, os momentos difíceis, as palavras contrárias. Ah, cantar? Qualquer um canta. Cantar, isso não vai te levar a nada. Mas eu acreditei. Confiei. Acreditei na palavra que ele me deu. E o tempo chegou. A Bíblia vai te levar a nada. A Bíblia vai te levar a nada. Andando pelo caminho Pensei, meu Deus Será que eu estou sozinho? Senti que as minhas forças Já não estavam mais Em minhas mãos Mas eu me lembrei Naquele tempo Em que em meio ao meu sofrimento A tua voz me acalmou O teu timbre eu reconheço Tu falas E eu obedeço Pois sei Que enquanto eu Enquanto eu confiar Sei que por mim vais trabalhar E mesmo que o silêncio venha me provar Tentando me fazer desconfiar Eu sei em quem tenho crido E ele é fiel comigo É só confiar Descansar E descansar Ouça que o Espírito Santo de Deus Ao meu sofrimento A tua voz me acalmou O teu timbre eu reconheço O Senhor O Senhor fala E mesmo que eu confiar E mesmo que o silêncio venha me provar Não tem problema Então adore Não pare de adorar não Enquanto você está aí Adorando ao Senhor Vamos para um rápido intervalo Já já estou de volta Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia De Ciro Sanches Zibord Serão sete livros E os três primeiros Já estão à venda João O pregador politicamente incorreto Estevam O primeiro apologista do Evangelho E Pedro O primeiro pregador pentecostal Adquira agora mesmo Pelo nosso site www.cpad.com.br Ou pelo 0800 021 7373 Série Pregadores da Bíblia Mais um produto com a qualidade CPAD O mais famoso comentário bíblico do mundo Agora está completo Comentário bíblico Matthew Henry Um produto com a qualidade CPAD Eu estou de volta E agora estou vindo com o Carioca Carioca da Gema Ele que é uma benção também Ele é baixinho assim Quase do meu tamanho Só que não E a voz dele condiz ao tamanho É um vozeirão Uma benção do Senhor E ele também estava lá No Impactar de São Paulo Seu nome? Marcelo Santos O louvor? Cristo Fiel amigo Cristo Jesus É fiel Amigo Canta forte Tem que cantar melhor que eles Ele só Ele só Nesta noite o Brasil se levanta Para celebrar ao Senhor Levante sua mão mais alto que você puder Dando glória a Deus Vamos entregar a ele o que é dele Aleluia Vamos cantar Amigo Cristo Jesus é fiel Canta, é Ele sofrou, Ele sofrou E nas fraquezas está comigo Ele sofrou, Ele sofrou E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixou Pois Ele é meu seguro guia Quem pode dizer amém? Amigo Quem pode dizer glória a Deus? Amigo Não há amigo mais nobre e digno Não há Não, não, não há Nem mais humilde, nem mais benen E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixou Pois Ele é meu seguro guia Canta Ele sofrou, Ele sofrou Levanta a tua mão e dê o melhor glória a Deus que você tem Aleluia Aleluia Ele é fiel Aleluia Fiel, amigo e justo Aleluia Ele é fiel Aleluia Fiel, amigo e justo Aleluia Ao pecador Ao pecador Ao pecador perdoar Manela Ele sobe Ele sobe E pelos seus santos sempre vela Ele sobe Ele sobe E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele so Ele so Cristo de frente é fiel Aleluia Ele so Ele so E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele so Ele so E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Quero ouvir Ele so 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 E o programa de hoje está chegando ao fim Você está com Cristo aí, seu fiel amigo do teu lado? Então continue adorando ao Senhor E marca lá a presença no altar de Deus Vai lá Meu irmão Vai lá Que tudo vai se resolver Eu creio Porque o nosso Deus Ele é poderoso Para solucionar todo o problema Basta você crer Peça com fé Peça crendo Que o Senhor Está te ouvindo Muito obrigado por sua companhia Por sua audiência Já te agradeço pelos comentários Curtidas Enfim Muito obrigado Fique na paz do Senhor Jesus E você já sabe A gente tem um encontro aqui Um encontro marcado Com muito louvor E adoração Fique na paz Tchau, tchau 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 Tchau